Pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e olha só no vídeo de hoje Audi S7 V8 Turbo Carro monstruoso Olha que coisa mais linda, gente, fala sério Vermelhaço, ano 2016 Ah, só um recado rápido, a minha esposa também tem um canal no YouTube chamado Simplesmente Alice Vou estar deixando o link aí na descrição pra vocês Ela acabou de gravar na loja Toys Rans, que é uma loja de brinquedos Onde ela mostra os preços das Baby Alive nesse vídeo Que tá com 50% de desconto, ou seja Já era barato e tá mais em conta ainda, é loucura geral Então, quero agora conhecer um pouco mais sobre esse carro Me acompanha nesse vídeo, vamos lá Pessoal, fala sério Olha que máquina linda, gente Combinação de cor perfeita, né? Vermelho com preto E olha só o detalhe aqui V8T, provavelmente V8 Turbo, né? Pneu que ele vem, pneu 26535 roda 20 Olha que rodona top Demais, 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 demais Olha que cada detalhe, gente É muito lindo esse carro É um dos carros assim que eu sou apaixonado também O interior dele é lindo demais, porém a loja já tá fechada Eu tô aqui, ó, na Chevrolet Só que esse horário já fechou Porém, eu vou mostrar pra vocês ele por dentro através do vidro, tá? Vai ter que ser a forma que eu vou encontrar pra mostrar Olha só que máquina Olha só que máquina Sei que você tava com saudade de ver preços de carro Então, hoje eu vou fazer esse aqui pra vocês Durante a semana eu faço mais vídeos Rodona traseira Eu tenho a impressão da roda traseira ser maior que a dianteira Mas é só impressão minha, que é o mesmo tamanho Olha só Que top Top, top, top S7 Audizão Esse aqui tá na loja da Chevrolet Na Herbie Chambers Eu acho que é isso Aqui na cidade de Framian Que é onde eu estou hoje Quatro escopamentoszão Quatro saídas, na verdade, né? Máquina demais Máquina demais Coraçãozinho ofegante Quer dizer, até a respiração fica, né? Olha só o interior Fala sério Olha só Muito, muito, muito lindo Tem umas pessoas olhando outros carros ali Eu comecei a falar mais baixo com as vezes Retrovisor retrátil, né? Pneuzão largão, bonito pra caramba Olha esse perfil Hã? É máquina ou não é? Quanto que tá custando Um S7 desse aqui Aí no Brasa? Gente, desculpa ter um ventão forte pra caramba Vocês podem ver pela bandeira Tô chacoalhando bastante Eu tô tentando agilizar ao máximo Aqui esse vídeo Pra não alongar muito Mas enfim Vou mostrar aqui Outras informações pra vocês Ó, esse aqui Só pra quem não sabe Esse aqui ele reflete aqui no vidro E mostra a velocidade Tudo mais Pra quem tá dirigindo o carro Aqui na visão do motorista Do lado do motorista, pelo menos, né? Top demais, né? Aqui, ó Tem umas informações sobre ele 2016 Audi S7 4.0 Turbo 4V8 Quero ver mais o que que tem de informação aqui Pra passar pra vocês Ele fala da questão de consumo, gente Mas não está mostrando aqui Eu imagino Quero ver aqui Aqui, ó 450 cavalos de potência Não fala a questão de consumo Mas eu imagino que ele faça de 16 a 24 Eu tô chutando, tá? Tô chutando por mais ou menos A potência que ele tem A configuração que ele tem Mais ou menos isso que ele deve fazer Então Podendo ter essa variação De marca pra marca Eu conheço isso pela Ford Mas pela Audi Eu acho que deve ser bem similar E agora, gente Quanto que custa Esse S7 aqui Olha só o preço pra vocês Não esqueça Comente quanto que esse carro Está sendo comercializado aí no Brasil, tá? Eu acho que é só pra encomenda mesmo, né? Aí o preço, ó 63.495 O preço de venda dele agora Preço normal 66 1.101 Tá por 63.495 dólares Máquina, né? Galera, outra coisa Não pare pra fazer conversão de preço Não pare pra fazer conversão de valores Porque eu tô mostrando esses carros pra vocês Não pra fazer importação Mas sim pra vocês terem uma noção De poder aquisitivo Aqui nos Estados Unidos Então Um salário mínimo aqui No estado de Massachusetts A média de 1.720 Porém raramente Alguém ganha Abaixo dos 3.000 dólares Então dá pra vocês terem uma noção E se for pra converter também Querem converter Então convertam também o salário, tá bom? Então uma pessoa normal Ganha média de 10.000 reais Entenderam? Então por isso não vale a pena fazer conversão Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Sejam inscritos no canal Se inscrevam E até o próximo vídeo E valeu!